Hoje eu vou explicar aqui pra vocês como que faz pra você colocar a arma do Valorante na mão esquerda. Pra você aí que gosta de jogar com a arma na mão esquerda ou você também é canhoto aí e prefere assim. A verdade é que a mira não muda, sempre fica no mesmo lugar. O que mais faz mesmo é mudar a arma aí pra tirar aquela impressão que você pode ter aí. Bom, então o que você vai fazer? Aqui no jogo você vai apertar o botão ESC e vai vir aqui em geral, aqui em cima. Aqui em geral você vai descer a tela até a opção outras e aqui você vai clicar na opção canhoto. Quando você faz isso a arma já muda automaticamente pra outra mão. E pode trocar se você colocar lá destro. Então é isso, se eu te ajudei, deixa o like, se inscreve aí e até mais.